A paz do Senhor Jesus, a todos que acompanham o canal Semeando Vida e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que vai edificar a sua vida. Meus irmãos, esse é o irmão Cícero Antônio que vai relatar algo muito forte que tem acontecido em sua vida porque Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa pois sabemos que a palavra de Deus é a semente e a terra é o nosso coração. Acompanhe esse vídeo até o final e compartilhe com todos e deixe o seu like assim você estará semeando vida com a gente e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e selecione todas as notificações para você não perder nenhum vídeo que vai edificar muito a sua vida e que Deus te abençoe. Boa noite. Então, quando eu cheguei aqui na clínica, né? Aí, meu filho e minha cunhada que me trouxeram, porque eu estava bebendo demais e não estava comendo direito mais também. Aí, se eu ficasse lá mais um pouco, não sei o que ia acontecer, não. Aí, meu filho, né? Que nem eu estava falando. Meu filho mais velho, trabalha no SEAG, que vende fruta, né? Essas coisas. Aí, pegou... O pastor foi lá para pegar uma doação. Aí, ele pegou o contato aqui da clínica. Aí, ligou para cá. Daí, o outro filho meu, de 23 anos, o Anders, ele e minha cunhada me trouxeram aqui na clínica. Aí, eu vim aqui por causa do álcool, né? Aí, passei na cidade antes de chegar aqui. Já comprei dez massas de cigarro. Eu falei, vou parar com o álcool, mas pelo menos o cigarro vai me garantir, né? O vício. Vai fazer esquecer mais rápido o vício do álcool. Aí, chegou aqui, fizemos a ficha. Aí, eu perguntei, cigarro pode fumar, né? Aí, o Leo falou, não, cigarro aqui, não. Não pode fumar, não pode fazer nada, não pode fumar. Aqui, não pode ter vício nenhum. Vai ter que parar com todos os vícios, né? Aí, eu olhei para o meu filho e falei, e agora? Aí, nem meu filho acreditou. Que eu ia ficar aqui sem fumar, porque ele cresceu, ele nasceu me vendo fumar. Até o dia que ele me trouxe, né? Até ele ficou assustado. Daí, ele falou, e agora, pai? Aí, eu falei, e agora? Eu não sei, não, acho que eu vou ter que ir embora. Eu não posso ficar sem fumar. Eu nunca, porque eu nunca me vi, eu nunca me imaginei não fumando, entendeu? Eu sempre, aí, mas eu fiquei com muita dó do meu filho. Eu fiquei com dó, não. Eu fiquei, eu fiquei triste de falar que iria embora de novo. Porque ele fez tanta força para me trazer aqui, para me ver bem, né? Aí, eu acabei ficando triste. E pensando assim, eu vou embora, ele fez tanta força para me trazer aqui, eu vou embora. Como é que ele vai ficar, né? Na hora, eu pensei, daí eu peguei e falei. Eu acho que eu vou ficar, eu falei para ele. Aí, eu falei para o Léo, mas primeiro eu vou ter que ir lá fora e fumar os últimos cigarros. Aí, eu peguei e fui lá no portão. Aí, fumei um cigarro. Depois, acendi um cigarro no outro, a bituca do outro. Fumei de novo. Aí, não me contentei. Peguei o terceiro cigarro, acendi de novo. Aí, foi o último. Deu, fumei e joguei. Aí, mas como eu dei mais um tempinho lá, aí eu falei para o José, vou pegar o isqueiro e vou fumar mais um. Aí, foi o quarto. Aí, não consegui fumar tudo, aí eu joguei o resto fora. Aí, meu filho já ia embora. Aí, eu fui no carro e peguei o pacote, os dez maços de cigarro e dei para ele levar. Peguei o isqueiro do bolso, a metade do outro maço que estava no bolso. Dei para ele também. Aí, e falei para ele, já avisei. Mas só que você guarda lá, porque quando eu chegar, eu vou fumar. Eu posso parar de beber, mas de fumar eu não vou parar, não. Posso ficar os sete meses aqui, mas você guarda meu cigarro lá, porque quando eu voltar, eu vou fumar. Aí, dois dias, três dias, aí eu ficava com aquele nervoso, com vontade de fumar, né? Aí, quando você dá aquela vontade doida de fumar, aí você começa a chorar, você começa a pensar nas coisas que estavam acontecendo com você, entendeu? Aí, vem tudo. Vem pensamento ruim, né? Por causa do vício. Aí, eu saía de perto de todo mundo, ficava chorando. Chorando por causa do cigarro. Era por causa do cigarro, porque quando dava vontade que eu ia fazer isso. Chorava, chorava, ficava triste. Dali a pouco, tentava ficar alegre de novo. Dali a pouco, dava vontade de fumar, ficava triste de novo. E era assim. Aí, fiquei assim, eu acho que umas duas semanas aqui na clínica. Aí, depois foi passando esse momento triste, né? Quando vinha a vontade. Mas, mesmo assim, com vontade. Até tem um fogão a lenha ali. Eu falei até pro Jones, né? No começo, vinha aquela fumaça do fogão a lenha. Eu ficava respirando a fumaça pra ver se matava a minha vontade. Agora, eu nem ligo mais com a fumaça. Tem vezes que dá a fumaça lá, eu até saio de perto. Porque começa a afogar, né? Então, nem a fumaça lá já não faz muito bem. E aí, foi passando a vontade. Agora, eu não vou falar a verdade. Eu tô com quatro meses aqui. Mas, eu não vou falar. Não é vontade que eu sinto. É saudade do cigarro agora. É mania, né? Aí, tem aquela lembrança. É saudade. Mas, aquela vontade louca que eu tinha no começo aqui. Aí, mandei meu filho guardar os maços de cigarro lá. Que eu ia voltar e fumar. Agora, eu já falo pra eles que... Que quando ele vim me visitar agora, os meus filhos. Eu vou falar pra eles pegarem e... E dar fim nos maços de cigarro pra mim não ver. Pra quando eu chegar lá, não tá os maços de cigarro mais lá, né? Pra não... E vou continuar. Eu tô sem fumar aqui. Por que que eu não posso ficar lá? Eu pensava que eu ia morrer se eu não fumasse, entendeu? De vontade. Eu não morri até agora, não morre mais. Né? E quando eu for embora, eu não vou... Morrer também não, por causa do cigarro, não. Vai dar mais vontade que eu vou ver o cigarro lá. Porque aqui a gente não vê essas coisas, né? Lá eu sei que eu vou ver, mas eu vou estar preparado. Porque eu fiquei aqui esse tempo todo sem fumar. Né? E... E outra, eu também, quando eu vim pra cá... Eu não... Nem a Bíblia eu nunca tinha lido. Eu não era muito de igreja, né? Não seguia muito. E eu acredito que esses vícios aí... Subiu um pouco também, porque eu comecei a assistir os cultos aqui. Comecei a aprender, ler um pouquinho a Bíblia. Aí eu acho, eu acredito até que foi Deus que me... É Deus que tá me curando com esses vícios, né? Porque... Eu não entendo muito, mas o pouquinho que eu li... Que eu leio a Bíblia... Eu sinto que... Quando eu tô... Sei lá, triste com alguma coisa, quando eu leio algum versículo assim, já me... Parece um remédio, parece que já cura. E eu acredito que esses vícios do cigarro aí foi Deus. Foi Deus que tirou esse vício. Porque eu não sabe, eu não imaginava que eu ia parar de fumar. E Deus é bom demais. Quando eu tô triste aí, ó... Eu peço pra Ele, eu sinto que Ele tá... Que Ele tá... Que me alivia, sabe? É a mesma coisa quando você tá com a dor de cabeça. Você toma um remédio aí... Um remédio bom, já não sai aquela dor de cabeça. É a mesma coisa. E eu acredito que os vícios é... É... É Deus mesmo. Não... Eu acredito que nem remédio acaba com os vícios. Né? Então a gente tem que seguir a Deus mesmo. Eu tô começando a acreditar porque eu não acreditava. Não. Eu acreditava sim. Tudo que acontecia, eu falava... Oh meu Deus, me ajuda, né? Mas sabe, é aquele pedir. Porque é uma mania que todo mundo tem, né? Mas não era um pedir assim, com fé, né? E um pedido assim, sem acreditar, sei lá. Mas agora não. Agora eu peço com vontade mesmo. E quando eu peço, eu sinto que... Eu sinto que me cura, entendeu? Não dormia direito também quando eu tava aqui. Porque era muito pensamento ruim à noite. Comecei a pedir pra Deus também. Os pensamentos somem da... Somem à noite, eu durmo tranquilo agora. Então é... Tá sendo bom pra mim. A clínica aqui não é só um... Não é só uma casa de repouso. Aqui é uma casa de repouso, mas com Deus, né? Não é através de remédio que você fica tranquilo aqui. Não é através de nada. É através de Deus. E aqui é puro Deus mesmo, não tem negócio de química não, pra te curar não, pra te dopar, né? Quem te dopa é Deus mesmo. Quem te tranquiliza. Quem te tranquiliza. Não é nada de química, não é droga, não é nada. Então eu comecei a acreditar muito. E quando eu vim pra cá, pra falar a verdade, eu não acreditava. Agora eu comecei a acreditar. E quando eu levar pra lá, eu quero que a minha família também acredita. Quero levar aqui através de mim, eles começam a acreditar. Porque eu curando, eu me curando, eles vão sentir que foi por Deus que eu quis, né? Então eu creio que eles vão começar a acreditar. Que nem eu tô começando a acreditar também. E é isso aí. E eu tô contente com o tratamento, né? E se alguém tiver precisando, tiver na mesma situação minha, quem escutar aí essa live, né? Faz isso aí. Coloca Deus no coração, que Deus tira tudo. Porque eu não acreditava que eu ia conseguir parar de fumar. E pra quem fumou tanto tempo assim, quase 40 anos, e dentro de quatro meses, já vem dizendo, tá sentindo vontade. É um milagre, né? E eu fico por aqui. Por enquanto é só isso. Quando a gente tiver outra oportunidade, eu posso contar mais alguma coisa da minha vida, né? canal Semeando Vida Deus dá o crescimento, a semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!